o pai vai aqui ó e aí 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 e chamar esse número eu acho que quero nada até o almoço como que você jogou até aqui dentro e aí e aí e aí não sei e aí e aí e aí e aí e aí Falou de balé. Ligar para o número 0. A DJ Go nunca liga. O que acontece se você ligar para o número 44444? Vamos ligar. O que é isso?